O coelho é quase do... Não, 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 não. O coelho é de Deus. O coelho com o olho vermelho... Ele... Ele pode ser que não seja de Deus, cara. Por quê? Mano, ele tem o olho vermelho. Ele dá medo. Entendi. Eu acho lindo. Maravilhoso. O branquinho de olho vermelho é lindo. Mas, pá, bico... Pariu. De Deus não é, cara. Você concorda comigo? Não, não necessariamente não, mas... E se você tiver a conjuntivite? Eu já tive, eu já tive. Mas a conjuntivite, mano, é um bagulho que dá. Tu não tem olho vermelho por natureza, pô. Quando tu tem olho vermelho por natureza, é que tu tem que se preocupar, cara. Por quê? Por quê? Por quê, cara? Vermelho não é cor legal, cara. Pra se ter no olho. Por quê que olho vermelho por natureza, velho, meu? Porra, eu não dá, cara. Porra, cara. Olho vermelho, cara. Olho vermelho. Porra, eu gosto. Tu tá maluco, meu. Que isso, meu? Acho que eu gosto. Se uma pessoa nasce com olho vermelho por natureza, cara... Acho que não tem como isso existir, velho. É só lente, tudo bem. A lente é suave. Mas se tu tem olho vermelho por natureza, tu... Cara, eu não vou ficar perto de você. A não ser que tu tenha alguma doença, alguma condição. Aí tudo bem, pô. Eu tenho uma condição. Aí tu fica com o olho vermelho. Mas se tu só tem olho vermelho e for... Sabe que eu não vou chegar perto de você. E se for cabelo, mano, pode ser até a pele vermelha, irmão. Mas o olho, não. Até a pele pode ser vermelha. O olho eu não aceito, mano. O olho eu não vou chegar perto. A pele. Eu juro pra você. Se a pele for vermelha, eu tô tranquilo, mano. O olho, não. O olho eu não aceito. Se a pele estiver vermelha, tu manda pro hospital. Então, cara, porque... Eita. Porque a pele vermelha, cara, pode ser irritação, cara. Aí é uma condição. Aí tu abre, mano. Mas olho vermelho, eu não vou chegar perto de você, cara. Nossa, a mina... A mina tocou no gerador vomitado. Até engasgou, até engasguei. Night07, obrigado pelo seu primezão, mano. Tamo junto. Muito obrigado pelo seu apoio, mano. Valeu demais aí pelo apoio. Tamo junto. Muito obrigado, mano. Se eu tenho preconceito com quem tem conjuntivite... Não, porra do Theo. Tem cara que tem... Tem preconceito com quem tem vídeo, cara. Os caras foram longinho. Tu não vai enganchar, não adianta, Plague. Tem preconceito. Essa foi foda. Essa foi foda. Tem preconceito. Essa foi foda. Plague, eu dei te bem. O que tu vai fazer a respeito? Ela tá em mim, Will. Ela tá em mim, Will. Ela tá perto de mim, não. Eu sei, porque ela tá em mim. Já pensou pra parar nisso? Então, ela te ama. Ela te ama. Jesus, amado. Ah, o cara segurou. Will, diz que não foi você. Will, diz que não foi você... Que se curou na fonte. Que fui eu o quê? Não, agora não. Ah, tá. Não se cure na fonte, tá? Ah, tá. Ah, tá. Por que não pode curar na fonte? Caraca. Por que você dá um vômito que dá hit pra ela? Você quer tomar hit por um vômito? Putbag no susto. Foi, foi o susto. O quê? O vômito dela começa a dar hit. Não só te infecta, ele te dá hit. Ih, eu fiz eu, Will. Caô. Nossa, eu me fiz... No... Caô que tu meteu uma dessa, Will. Ela tá em mim, ela tá em mim. Ela vai vir em mim agora, ela vai vir em mim. Ela tá em mim, Will. Fica tranquilo, mano. Caraca, eu vou tomar esse hit. Ela tá me procurando lá. Ela tá me procurando, tá me procurando. Tá me procurando. Dá um motivo pra dar sub aqui mês que vem. Um motivo, mano. Um motivo que eu vou te dar é o seguinte, mano. Tu vai me fazer muito feliz, velho. Você quer ver a felicidade de uma pessoa? Então você pode dar um sub em mim que eu vou ficar muito feliz. E eu vou te agradecer no maior amor do mundo, irmão. Não, não só pra você. Não só pra você. Não só pra você. Não só eu o quê? Vai ficar feliz. É verdade, é verdade. Não só eu. Gostou do motivo? E acabou, né? Ela tá em mim até agora, Will. É pra ir com a porta. Ah, qualquer uma. É pra ir com a porta. Uma que abra. Ah, então tá bom. Se ela abre, tá bom. Tá. Tá bom. Agora é um bom momento pra se curar. Não! Meu Deus! Por que que isso aconteceu? Não! Não! Mano, a Meg pulou a palete sozinha. Ela pulou a palete sozinha. Quando ela me der o hit, você me salva. Ó, deu o hit e salvou. Vai, salvou. Acabou. Tem um BT, pô. Caraca, ninguém abriu a porta. Falando sério mesmo. Eu vou abrir aqui, uma aqui. Vem aqui. Num! Cadê tu? Cadê tu, Will? Quebrou? Ih, pleguei. Not today. Ela quer... Abri a porta? Não, não abre, não abre. Eu não tô vendo nada. Will, vem me curar, pelo amor de Deus. Trava o meu jogo. Tá, eu tô... Onde é que cê tá? Puta merda, ela me achou. Onde é que cê tá, Will? Will, eu tô morto. Eu tô aqui na palete, pô. Ela tá atrás de tu? Tá atrás de mim. Ela aqui... Eu tô aqui perto. Eu vou... Eu vou meter o louco. Eu vou pra porta. Eu vou meter o louco. Não vai dar tempo. Vamos, vamos, vamos. Não, não vai dar, não vai dar. Peraí, peraí, peraí. Ela gostou de tu, Will. Ela gostou de mim. Eu não tô vendo absolutamente nada. Vou desver, desver. Caralho, filho. Fábio, cunho. Alguém... Alguém... Alguém tá com o hit aqui pra mim, cara. Vai, Will. Vai, Will. Pronto, calma, calma, calma. Calma, eu tô bem, eu tô bem agora. Eu tô bem. Ela saiu de mim. Vomitou em mim, vomitou em mim. Ai, ai, ai. Pode vazar, pode vazar. Ah, mano. Calma, eu vou me curar, vou me curar. Tá ralando. Não, não rala, não, não rala, não. Ela derrubou o cara lá, sai, sai. Só se ela te expulsar. Calma, agora eu vou... Aplega o Sol e a Meg é alguém que tem conjuntivite. Mesma coisa. Como assim, velho? Eu vou me curar longeão que ela não vai conseguir pegar nunca esse vômito aqui, ó. Pegar o vômito é foda. Bora, 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 bora. Por que que ela não pega o cara? Por que que ela não pega o cara que tá ali no chão? Não sei, velho. Ela tá vomitando em mim, Will. Ai. Tu pode fugir, então. Não tem problema. Quer dizer, não foge, não. Pegou o cara, pegou o cara. Pegou o cara, pegou o cara, pegou o cara, Will. Ela vai enganchar ele aqui? Vai. Eu tô fedendo, Will. Se fudeu. Se fudeu. Babicun. Se fudeu. Babicun. Foge, 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 foge. Foge, foge. Foge, mole, é barato. Caralho. Ela só conseguiu o gancho, o meu gancho, porque eu apertei o espaço ali sem querer, mano. Eu pulei a pallet, velho. Caralho, mano. Coitado da mina, velho. GG, mano. Caralho, velho. Caralho, obrigado pelo Primezão, mano. Tamo junto, muito obrigado. Tomar no teu bábicun. O cara... O cara... O cara falou tomar no teu bábicun. Que isso? Que isso? Que isso? O cara mandou tomar no meu bábicun. Caralho, caralho. Não dá, né, graça, então. Eu mandei GG. Eu mandei GG. Aí ele tomando seu bábicun. Ai, velho. Ai, bocheu já tá doendo. Eu vou mutar, vou mutar. Não precisa mutar, não. Eu tô formigando a mão. Aí, galera, isso foi muito bom. Eu tô formigando o bábicun. E aí, man. Eu tô formigando o bábicun.